aí oi Damião oi Damião olha a cara do Damião ali olha a cara do Damião parece a cara do mocego lá vem a roupa da Kudur a Kudur com tiririca ta aqui a roupa menino é a saca de carvão Aí é homem, menino Aí é o macho, menino Aí é homem Ganhou meu voto, Damião Como eu falei, gente Bar fechado E a roupa da mulher Que chifrou o marido Continua aqui no local Até a data de hoje Esperando para eu vir pegar E nada Bar fechado E a roupa continua aqui Só aguardando A dona vir buscar Uai, seu app de vídeos curtos